No Mãos à Obra de hoje, eu trouxe uma solução para esta parede muito grande, esta parede azul, que eu quis destacá-la, mas que precisa de uma solução de arrumação estética, funcional. E o que é que eu trouxe, Carlos? Uma estante, esta parede toda. É uma solução económica, porque imagino se isto fosse de carpintaria. Ui, se fosse de carpintaria era uma fortuna. Uma fortuna. Portanto, encontrei aqui uma solução muito boa de uma estante que ocupa a parede toda e económica e elegante. E agora eu vou explicar como é que isto vai acontecer. Ok, então explico. Então, eu fui ao Lerro à Merdan e fui buscar estes perfis metálicos, muito fininhos, brancos, têm várias opções de encaixe, ou seja, vamos encaixar aqui umas peleias. Estas peleias podem ter 30 centímetros de profundidade, 28, 20, o que nós quisermos. Existem de várias dimensões. Podem estar aqui, podem estar, ajuda-me, Carlos, mais em cima, mais em baixo, como nós quisermos. E é de fácil encaixa, ou seja, nós podemos pôr as prateleiras onde quisermos. Onde quisermos. Portanto, aqui vamos assentar as prateleiras, portanto é colocar os perfis nas dimensões que eu lhes vou indicar, colocar as peleias e pousar as prateleiras. Mas é só. E pode ocupar toda a parede. Toda a parede. Toda a parede. Isso é que ela serve. Muito esforço. Então, mas e que prateleiras é como se pôr aqui? As prateleiras metálicas. Brancas. Por isso, é que eu pintei a parede de azul, que era para destacar esta estante, ok? E ela vai ficar toda aqui na parede. Muito lugar. Muito lugar. Fininho, ferro. E não ocupa espaço nesta sala. A mim o preocupa é a quantidade de fuzes que eu vou ter que fazer nisto. Mas pronto. Mas foi fundamental ocupar toda a parede, Carlos, porque vai ficar uma zona na zona de estar com a televisão e outra zona de aparador para a zona de jantar. Bem pensado. Isto para aplicar na parede, estes perfis já trazem toda a furação, ou seja, já vem pré-definido. Vamos aprumar isto certinho. Depois, o outro a seguir, tem a ver com a prateleira que escolheu, não é? Certo. A largura. Exatamente. Portanto, é a seguir este padrão. Perfil, 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 perfil. Furar. Depois furar as peleias e depois pousar as prateleiras. Está feito. Está feito. Vamos à obra? Vamos à obra. Uma dica lá para casa. Como já temos as paredes todas prontas e está quase acabado, e que é para não estar a sujar, o que é que nós vamos fazer? Como não temos aqui o aspirador à mão, vamos usar um saco de plástico, uma fita de papel, pomos junto ao sinto onde vamos furar e o pó vai aqueitador para dentro do saco, e assim não sujamos nada. Agora é isto vezes vinte e oito. Vinte e oito. Vamos embora. Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito. A CIDADE NO BRASIL